Hoje tem convocação das seleções da América do Sul para a data FIFA. Flamengo pode ter desfalques importantes para as rodadas finais do Campeonato Carioca. Fala galera rubro-negra, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Ju. Eu sou o Carlos. E esse é o canal Camisa 10 da Nação. Bom, antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanhe o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão e claro, deixar também o seu like e o seu comentário porque isso é muito importante para nós e para o nosso trabalho. Ajuda demais o nosso trabalho, né Ju? Muito! Então não se esqueçam, aproveita agora, se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like, o seu comentário e bora de notícias! Vamos lá! Eu não poderia começar o programa de hoje de maneira diferente. Nos anos 80, para quem inclusive viveu aquela época, que eu sei que tem muitos no nosso canal, o Flamengo se inseriu de vez no mercado brasileiro e internacional com uma equipe que simplesmente deslumbrava. Dentre eles apareceu Arthur Antunes Coimbra, o nosso galinho, o nosso zico, que hoje completa 70 anos, muitos deles entregues ao Flamengo por intermédio de gols, de passes, de cabeçadas, de chutes, de faltas sofridas, porém de caráter e muita humildade sempre. Os nossos parabéns ao galinho, ao zico, 70 anos de idade, de muita glória e saudade. Eu, infelizmente, não tive o privilégio de assistir o zico jogando pelo Flamengo, mas já vi várias e vários vídeos na internet e, sem dúvidas, o zico era simplesmente fenomenal. E é até hoje, né? Até hoje. Fenomenal. Zico, meus parabéns, muitas felicidades e um obrigado por tudo que você fez e faz até hoje pelo nosso Flamengo. Então, aquilo que aconteceu nos anos 80, aquela equipe dos anos 80, sem dúvida alguma, ela trouxe o que nós estamos vivendo hoje com muito mais qualidade e competência. A gente, quando olha para aquele time, a gente tem saudade. Não sentava em cima de conquistas. Ao contrário, tinha fome de vitórias e de buscar os títulos. Concordam comigo, amigo torcedor? E lembrando, gente, um detalhe importante. Hoje, às 21 horas, a Flamengo TV fez um documentário especial pelo aniversário do zico, de 70 anos. E o primeiro episódio desse documentário vai ser lançado hoje, às 21 horas, pela Flamengo TV. Vocês não podem perder. Merecido e justo. Parabéns ao galinho novamente. Estou empolgado com o aniversário do zico. Galera, bora de boa notícia? Pô, no meio desse maremoto, algo de bom acontece, né? BH, após nove meses afastado do futebol. Que falta faz o Bruno Henrique ir para o Flamengo. Que falta. Após uma cirurgia complicadíssima, uma recuperação lenta pelo processo em si, Bruno Henrique foi liberado pelo departamento médico do Flamengo, graças a Deus. Graças a Deus. Agora vai iniciar o processo de transição. E a esperança é que, muito em breve, tenhamos Bruno Henrique em campo. Gente, esse cara joga muito. Que falta faz para o Flamengo. Será que tudo isso que está acontecendo com o nosso Mengão não teria sido diferente se o BH estivesse em campo? Ele já resolveu muito por nós. Que saudade. Que saudade. Aguardo o ansioso retorno desse cara. Mudando de assunto, destacado nos últimos dias em todos os jornais esportivos, Ontem, saiu mais um capítulo da novela Santos, Flamengo e o jogador Ângelo. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o Flamengo fez uma proposta que agradou e muito o jogador. Ainda segundo Venê, a diretoria do Flamengo ofereceu um contrato de 4 anos e meio, além de um salário maior do que o jogador recebia no Santos. O Flamengo acenou uma proposta ao Santos de 13 milhões de euros para comprar 80% dos direitos de Ângelo. Agora, o intermediário das negociações vai conversar com o presidente do Santos e caso a diretoria do Flamengo coloque esses valores no papel, a chance do Ângelo vir para o Flamengo é muito alta. Vamos esperar para ver, né? Essa história já está rodando há o quê? Um mês? Olha, se não chegou um mês, está quase. Já tem bastante tempo que fica ali, né? Essa novela, porque o Santos queria, estava dando prioridade para a venda do jogador para a Europa. Certo. Mas vamos ver o que vai acontecer aí com essa novela. Mais um capítulo foi divulgado para nós. Vamos aguardar que mais histórias vêm por aí. É isso aí. Agora, um sonho antigo ao contrário. Acho que todos nós do Flamengo, torcedores, já ouvimos falar que Sampaoli tem um sonho de dirigir a equipe rubro-negra. Não é novidade, não é coisa recente. Inclusive, o treinador tem até uma casa que ele comprou, se não me engano, no ano passado, no Rio de Janeiro, para estar até mais próximo. Presta atenção nos detalhes. Ainda ontem, nós divulgamos e saiu em vários veículos, inclusive na televisão, que Landim, após entrevista, tinha dado garantias com relação ao vice Pereira, na manutenção dele no cargo. Pois bem, o mesmo Landim, segundo informações, ele mantém uma constante conversa com o técnico Sampaoli, que hoje dirige o Sevilha. E tem contrato com o clube espanhol até meio desse ano, que é quando se encerra o campeonato espanhol. Minha gente, já falei muitas vezes sobre o que é a verdade de ontem, a mentira de amanhã, ou vice-versa. A gente sabe que a pressão que ocorre dentro do Flamengo é muito grande. Também sabemos que a pressão envolvendo o nome do vice Pereira é enorme, roda para tudo quanto é lado. Difícil de aguentar. O que vocês acham do nome Sampaoli? Por enquanto hipotético, porém, para mim, em termos de técnico e de comando, eu vejo com bons olhos. É tudo hipótese. Mas Sampaoli, num futuro próximo, agradaria e muito. Ele tem condições que, na minha opinião, são extremamente ligadas ao estilo de futebol que o Flamengo tem. Contrário, inclusive, ao estilo Vitor Pereira de comandar futebol. Sem críticas ao Vitor Pereira, gente. Porém, enfatizando que Sampaoli seria um nome interessantíssimo para estar à frente do Flamengo. Vamos ficar de olho nessa informação. Um bom nome. Eu acho. Bom, e para encerrar, hoje, diversas seleções sul-americanas vão anunciar os convocados para a primeira data FIFA após a Copa do Mundo do Catar. O Flamengo, por ter um elenco recheado de bons jogadores, poderá contar ali com alguns desfalques. Vamos aguardar para ver qual vai ser a lista de convocados que nós temos jogadores do Brasil, claro, Uruguai e Chile. Então, vamos aguardar. Assim que tivermos mais informações sobre os convocados, a lista dos convocados dessas três seleções, nós vamos divulgar para vocês, porque nos interessa e muito, né? Ah, sim. Apesar de, em termos de seleção brasileira, sinceramente, eu não sei nem para que fazer amistoso. A gente não é nem técnico, tem? É um interino. Mas... Vamos ver. Vamos aguardar e assim que sair mais informações, nós vamos divulgar para vocês. Com certeza. Bom, pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, não paga nada. Se inscreve aqui embaixo no botão vermelho, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes. E além de não pagar nada, ajuda demais a gente. E muito. Muito. Pessoal, fiquem bem. Um excelente sexta-feira a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Parabéns, Ico. Oh, dá-lhe galinho.